Música Fala galera, eu sou o Sandro do canal Vinícius na Parede, tudo bem com vocês? Então mais um vídeo do canal Então pessoal, quem conhece meu canal aí há algum tempo Meu canal ficou bem conhecido com um vídeo que eu fiz Chamado Vendedor, Comprador e o Otário Teve quase 19 mil visualizações E fez meu canal crescer assim de um dia para o outro E esse tipo de assunto, de disco caro, eu já abordo há muito tempo aqui E eu defendo que se pratiquem preços justos Então não quero aqui tirar a fonte de renda dos vendedores Então o que eu combato muito é o cara comprar um disco De um distribuidor Por 150 reais e vender o disco por 800 É isso que eu combato Mas aí conversando com meus amigos, principalmente com meu amigo Wess Aí ao conversar com ele Ele falou um negócio para mim que me deu uma ideia Ele falou Pô Sandro, chamar o cara de otário é meio fogo Porque tem disco assim Que raridade E eu falei para ele, não cara, eu estou falando de discos normais Discos usuais E a minha proposta nesse vídeo aqui é dizer Que eu não sou dono da verdade não Então eu vou mostrar aqui alguns discos LP e CD Que eu paguei caro E vou dizer se hoje eu pagaria Alguns eu pagaria porque foi há pouco tempo E eu queria tratar isso aqui como uma exceção E outra coisa Se é um item, um disco raro Eu já perdi disco Porque, ah, não vou comprar por causa de 50 reais Nunca mais eu vi o disco Nunca mais eu vi o disco Então, às vezes a oportunidade Ela só passa uma vez Obviamente Que cada um sabe o que faz com o seu dinheiro Não estou cagando regra aqui não Eu estou citando aqui como exemplo Para depois o cara não falar Ah, o cara é hipócrita O cara fez o vídeo lá e paga caro Eu vou mostrar aqui Não tem problema nenhum Né? Nessas exceções que eu paguei aqui E eu vou explicando o motivo O primeiro vocês já sabem Fiz um vídeo recentemente Foi esse aqui do The Coach, né? Um disco raro Pô, tem cara pedindo no nacional desse aqui 1.200 Não tem ideia Então esse disco aqui Se eu fosse comprar ele na iMusic E se ele fosse taxado Ele sairia por 400 e poucos reais Foi o preço que eu paguei E falei na época ali Que o vendedor dele me vendeu Do Ozi O... Vou até mostrar aqui, ó Me vendeu esse aqui do Ozi Lacrado Azul Por 200 reais Aqui, ó Lindo o disco Então na verdade Esse disco aqui Estava sendo pedido Em torno aí de 350 330 O que eu economizei aqui Na verdade Baixou aqui Ficou preço de custo É um álbum duplo Branco Muito bom Disco maravilhoso Né? Comprado recentemente Agora os outros Já faz algum tempo Vocês vão se assustar, hein? O próximo é esse aqui, ó Aí você vai falar Não Esse aqui, ó Esse disco aqui do Bon Jovi Do John Bon Jovi É o disco solo dele Né? Aqui, ó Ele não teve relançamento Ele só teve o lançamento No box do Bon Jovi E o que que aconteceu? Teve um cara Que desmontou o box Pra vender separado Cara, eu paguei nesse disco Acho que faz uns 3 anos Eu paguei 650 reais Nesse disco aqui É um disco que ele lembrava muito A minha época De jovem Eu ouvi muito Aí ele pergunta pra mim Eu pagaria isso hoje? Não pagaria O máximo que eu pagaria Num disco desse Mesmo sendo Só tendo em box Né? O máximo que eu pagaria É no máximo 300 reais Assim com pena ainda, né? Mas é um disco raro Pouca gente tem Né? Então eu paguei Foi um dos mais caros Individualmente que eu paguei Outro aqui Eu já falei desse cara aqui Esse cara é o vocalista Do Australian Crown James Rain E esse disco aqui É um CD Que eu tenho de show E eu fui nesse show em 97 No Rio de Janeiro Cara, sai o LP Duplo Australiano Cara, eu comprei Se eu não me engano Em 2018 Diz que eu paguei Porque esse aqui, cara Só vendia taxado Eu paguei 550 reais Nesse disco aqui Duplo Né? Mas individualmente Saiu 200 e pouco, né? Disco muito bom Ele canta as músicas Da carreira só Praticamente todas Do Australian Crown Né? Outro Foi uma série Já mostrei aqui Do The Mission Então o The Mission Tem essa série aqui Ó Então esse aqui É o Carved Incend É o duplo São quatro LPs Esse aqui é o Gods of Medicine Esse daqui É o The First Chapter E esse aqui é o Children São quatro LPs duplos Cada Cada LP É de uma cor Eu tenho CD E eu tenho DVD Nesse show Cara, esse aqui Você encontra um deles aqui Se não me engano É o Carved Incend Os outros você já não encontra mais Na época Que eu comprei isso aqui Se eu não me engano Foi 2019 2018 Eu paguei em cada um Em cada 400 reais Mas não comprei tudo De uma vez não Né? Hoje fora de catálogo, né? Tá aqui Esse daqui eu vou falar Esse daqui É o Ao Vivo Do Australian Crown Né? Então o que que aconteceu? Eu acho dos LPs Que eu tenho aqui Um dos mais antigos O que que aconteceu? Tinha uma loja Ainda deve ter Chamada CD Point Uma coisa a gente Não importava 2017 Se eu não me engano E um dia apareceu Esse disco Em LP Eu falei Cara 680 reais Aí uma vez Eu comprei Né? O disco Ele é algo Duplo Eu tinha ele em CD Comprado em 1995 Aí uma vez Saiu ele Em LP Lá Eu paguei Eles não entregaram Devolveram o dinheiro Aí esperei um tempo Passou de novo E apareceu de novo Eu comprei de novo E passou um tempão E eles me entregaram Só que anos depois Faz uns dois anos Mais ou menos Eu comprei o box Dos LPs Do Australian Crown Ao todo E aí veio de novo Esse disco Aí eu peguei O do box Né? Peguei o do box E vendi E fiquei com esse Que foi o que eu paguei Mais caro O Phalanx, né? Então tá aqui E o último LP Esse daqui também O cara vai falar assim Tu é louco George Michael Fate Até hoje Eu não sei Porque esse disco Não foi relançado Então esse aqui É um relançamento Mas é um relançamento Que veio num box dele Então o box dele É um box Que vem Quatro CDs Esse LP Aí vem livro Aí eu comprei esse box Por causa do LP O box eu já vendi Vendi até pro meu amigo Ailton Vendi bem barato Só que por causa desse disco Eu comprei o box Esse box eu paguei Novecentos reais, cara Então teoricamente Se abateu o valor Que eu vendi o box Pro Ailton Que foi 150 Saiu pra sair de 150 Um disco E até hoje Não tem relançamento Eu adoro esse disco também Original da Epic Não sei porque Ainda não relançou Bom, vamos falar em CD então Cara, CD São poucos aqui Então o que que Qual o primeiro aqui? O primeiro é esse Duet Na verdade isso aqui É um CD Um CD duplo ao vivo E o DVD do show Então uma vez Apareceu no Mercado Livre Não tem em Music Nunca vi Apareceu no Mercado Livre Eu não comprei Cara, aí Faço um ano Sumiu Nunca mais vi Até um dia Que eu vi de novo Por 399 Aí eu peguei Eu vejo direto Isso aqui, cara É muito bom É o show Imagem perfeita O show E Dois CDs ao vivo do show Outro aqui Que eu peguei Peguei até pela Pela parte histórica Foram esses dois aqui Do FISH Esse que faz Os 40 anos Do Do Misplaced Do Charlie Hood E 40 anos Do Clutch at Strongs Então é um box Que tem o DVD do show E dois CDs também Sendo que tem um livreto Maravilhoso, cara Então os discos do FISH São muito caros Principalmente que eu acho Que ele só lança No selo dele, né? Que só tem no site dele Pra você pegar um disco Hoje do FISH Desse padrão aqui É 700 pau No mercado Ele só tem lá Desse aqui também Comprei Cada um desses aqui Foi 380 Eu compraria hoje? Não compraria Não compraria Por quê? Primeiro que essas músicas aqui Basicamente eu tenho Em outros CDs Né? E Eu já falei assim Pros amigos aí O pessoal até rir A banda do FISH A banda que toca com o FISH Tocando as músicas do Marilho Sem brincadeira Parece banda de churrascaria É totalmente diferente Os caras tocam errado Tocam mal Agora pra tocar as músicas do FISH São legais Então aqui não tem só o Miss Placer Tem as músicas do FISH também E aqui também Então o DVD e dois CDs O penúltimo aqui, cara Esse disco aqui Né? O meu amigo Lá do grupo Esqueci o nome dele, cara Eu vou lembrar Leonardo Meu amigo Leonardo É o Ice House Measure For Measure Então essa aqui tem uma música Chamada Angel Street Essa música uma vez, cara Eu viajando pra Uruguaiana No Rio Grande do Sul Onde eu fui O primeiro lugar que eu fui morar Depois que eu me formei Cara, tocou essa música Eu passei anos sem saber Quem cantava aquela música Eu ouvi de madrugada Eu falei Cara, eu sou apaixonado por essa música Eu consegui gravar Aí uma vez no Rio de Janeiro Tocando de madrugada Eu gravei A metade dela Eu era apaixonado Até que surgiu Internet Eu comecei a pesquisar Aí eu descobri Que era essa banda Ice House, né? Que é mesmo que canta No Promises, né? Que eu achava que era do David Bowie, né? E essa música tem nesse CD aqui Esse CD eu comprei nessa CD Point também Esse aqui faz tempo, cara Fazia em Anos de 2005 Se eu não me engano Na época Uns 280 reais Em 2005 Paguei nesse CD aqui Hoje eu tenho o LP dele também Né? Então Bem raro também E por último Quando eu mostrei isso aqui Eu pensava Cara, como é que tu conseguiu esse CD? Foi esse aqui, ó The Rage Aparição Cara, eu adorava esse filme Principalmente por uma música West The Fire Que é do tal de Tim Finham Que eu não sei nem Quem é E essa música Só tem Não tem nem na carreira solo dele Só tem nesse disco aqui E esse disco aqui Tem música do Ozzy Rogers Só rock, cara Eu lembro quando eu vi Esse filme Eu ficava vendo Esperando o final Pra tocar essa música Ouça essa música West The Fire Cara, esse disco aqui Eu cheguei a achar ele No Ebay Em LP E eu ia pagando R$450 Só que, cara Nas fotos eu vi Que o disco Tava meio Empenado E eu perguntei Pô, esse disco tá empenado? Tá empenado Era japonês Aí eu passei Aí anos Acho que faz mais ou menos Um ano e meio Dois anos Eu vi um cara Vendendo o original Na... No Mercado Livre Se eu não me engano Eu paguei R$250 Mas isso aqui, cara Isso aqui tu não vai achar É difícil tu achar de novo Aí eu Fiz essa loucura aí E paguei E tem um detalhe Ele é o único CD Que não toca No meu aparelho de CD Ele não lê Ele só toca no Blu-ray Entendeu? Ele dá um erro Ele não toca CD novo No antigo ele tocava Novo, novo Aí quando eu boto No meu aparelho de Blu-ray Ele toca Então quando eu quero ouvir Eu só ligaria o Blu-ray Então, pessoal Basicamente Isso aqui eram os CDs E LPs Mais caros Que eu tenho aqui Eu não estou falando Em consideração Tem box Tem box Você paga caro Comprei agora Recentemente Ainda nem chegou O box do Dire Straits Ao vivo Tem o box do Van Halen Que eu paguei Tem esses dichinhos Aqui do Rush Eu comprei Sector 1 Sector 2 Até o Show of Hands Tem 5 cada um Isso aqui Se você olhar na internet Cada um é R$800 E eu paguei 2 mil nos 3 Em 4 vezes Né Então são São oportunidades Se você olhar agora lá Caríssimo Então são oportunidades Às vezes Que tu deixa passar Essa aqui foi uma oportunidade Do Rush Né Os meus CDs Do Rush Eram praticamente Todos nacionais De época Alguns eram remasterizados Cara Peguei Vendi tudo Pro meu amigo Ailton Vendi não Eu dei né Pro R$20 no CD do Rush E fiquei com esses E os novos Depois do Show of Hands Eu continuo tendo os Os nacionais Até saiu um boxezinho desse Se não saiu Eu fico com esses aí mesmo Então pessoal O objetivo desse vídeo É falar assim ó Não existe hipocrisia Né Né Tem um ditado que é assim No exército Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Né Então Se aparecer oportunidade O cara desejar o disco Né Que ele vá lá e compre Cara Porque ele compre Realiza o sonho dele Né Agora Não pode é o cara Ah não Eu só compro do fulano Porque o fulano é gente boa Ele me trata bem Né Eu já falei isso aqui E esses dias eu tive a conversa com o amigo Ninguém é teu amigo Né O cara não é teu amigo O cara é vendedor E você é comprador Você é cliente dele Né Quem não acredita nisso Né Já tive decepções aí Com pessoas que eu anunciei aqui no canal Vários Nem falam mais comigo Né Divulguei Ajudei Ainda ajudo Às vezes tem gente que me pede o telefone dos caras Eu dou Entendeu Mas Ninguém é teu amigo não Ninguém é teu amigo não Valeu pessoal Grande abraço aí pra vocês Espero que tenham gostado do vídeo aí É um vídeo simples Grande abraço pra vocês E até a próxima E até a próxima E até a próxima